Seu cão, antes muito ativo, agora está quieto e dormindo tanto quanto um gato. Mesmo quando você pega sua bola de tênis favorita, ele parece desinteressado. Existem várias razões pelas quais o seu cão pode estar mais quieto e sonolento do que o normal. E é isso que você vai descobrir agora aqui no Fast Patch. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como esse toda semana. Por que o silêncio e o sono ocorrem em cães? Idade Seu cão pode parecer quieto e sonolento simplesmente porque ele está envelhecendo. Os cães envelhecem mais rapidamente do que os humanos. Dependendo da raça, um cão de 6 anos equivale a uma pessoa de 40 ou 50 anos. O envelhecimento traz mudanças ao corpo do cão, condições como problemas dentários, diminuição da capacidade pulmonar, alterações hormonais, perda da visão, perda de audição, ganho de peso e artrite podem fazer com que ele fique mais lento. Além disso, alguns cães mais velhos tornam-se mais sensíveis ao calor ou climas mais frios. Doença infecciosa Doenças infecciosas como parvovírus, tosse do caninho ou pneumonia podem fazer com que o seu cão se sinta cansado e enjoado. O parvovírus canino pode afetar todos os cães, mas é mais comum em cães não vacinados e em cachorros com menos de 6 meses de idade. A tosse do caninho é normalmente contraída em canis, abrigos ou creches. A pneumonia bracteriana pode ser desencadeada por irritantes e poluentes inalados. Parasitas Parasitas internos e externos se alimentam do sangue de um cachorro. A perda de sangue devido a uma infestação de ansilóstomos, pulgas ou carrapatos fará com que seu cão fique anêmico. A falta de oxigênio nas células e tecidos do cão fará com que ele se sinta quieto e sonolento. Hipotireoidismo O hipotireoidismo é uma doença comum em cães, que causa letargia. O hipotireoidismo ocorre quando há uma diminuição da produção e secreção do hormônio tiroidiano. Outros sintomas de hipotireoidismo podem incluir o ganho de peso, queda de pelos excessiva, intolerância ao frio, batimento cardíaco mais lento e anemia. Doença cardíaca O enfraquecimento do músculo cardíaco pode causar baixa tolerância ao exercício. Seu cão pode estar se cansando mais rápido do que o normal devido a uma doença cardíaca. Outros sintomas de doenças cardíacas podem incluir aumento da frequência respiratória, desmaios e tosse. Problemas emocionais A depressão pode estar fazendo com que seu cão fique quieto e sonolento. A perda de outro membro da família, humano ou animal de acimação, pode causar luto em seu cão. Sintomas adicionais de luto podem incluir perda de apetite, perda de interesse em brincar e se o animal de acimação pode até gemer ou ivar. O que fazer se seu cachorro estiver quieto e com sono? Se seu cão parece estar sempre quieto e sonolento, ele deve ser examinado por um veterinário. O veterinário vai querer revisar o histórico médico do seu cão. É importante informá-lo de qualquer sintoma adicional que você tenha observado em seu cão. O veterinário fará um exame físico e avaliará a aparência geral do seu cão. O médico pode sugerir uma execução de alguns testes de diagnóstico, como hemograma completo, painel de química cérica, urinálise e exame fecal. Se necessário, para obter mais informações, raio-x ou um eletrocardiograma podem ser solicitados. Se seu cão tem depressão severa, o veterinário pode prescrever um medicamento antidepressivo. Seu animal de acimação precisará de muita tranquilidade, paciência e amor durante o luto. Como prevenir? Cães maiores de 6 anos devem ser examinados por um veterinário a cada 6 meses. As visitas regulares de bem-estar podem garantir que o seu cão está de boa saúde. As visitas também ajudarão a diagnosticar quaisquer problemas de saúde nos estágios iniciais. Os parasitas podem ser prevenidos com vermifugação regular e programas preventivos contra pulgas e carrapatos. Prevenir uma infestação de parasitas também ajudará a prevenir a anemia. Muitas doenças infecciosas podem ser evitadas com vacinações anuais. E mais uma dica se você quer aprender a adestrar qualquer raça de cachorro em casa de forma simples e barata, então acesse o primeiro link na descrição para aprender tudo sobre esse método. Bom, muito obrigado por ter assistido e até mais!